Oferecimento URI, Sicredi e Creluz. A defesa civil, até nos orientando para tomar as providências. A gente lamenta, isso aí, o sentimento do município, onde nós estávamos com uma feira preparada, uma feira até com muita gente da região. E, por um lado, até aconteceu num horário que não tinha muito público, ainda que foi num horário que não tinha. Vocês imaginem pela parte da noite. Então, a gente lamenta o Curito, tem um sentimento muito grande aí. Então, é o momento de agora a gente erguer a cabeça, cedar as mãos e tocar para frente. Ainda restaram dois feridos, estão bem? Estão bem, os dois feridos, graças a Deus, estão bem. Teve uma perda aí e a gente vai auxiliar a família agora. O que nos interessa agora é auxiliar essa família aí, dar o conforto para eles que necessitam. Houve a decisão da Prefeitura em decretar a situação de emergência, né? E esse decreto de situação de emergência lhe dá a vantagem de poder usar verbas necessárias do município para reestabelecer alguns prejuízos e alguns consertos que ele vai ter que fazer agora. Não se fala aqui em recursos indenizatórios ainda nesse momento. Se fala em ações da Prefeitura para reestabelecer aqui o cenário em razão do Vendaval. Bem, paralelo a isso, está sendo feito um levantamento de todos os danos, levantamento de todos os prejuízos para que, com base nesse decreto do senhor prefeito municipal e com base nesses levantamentos de danos e prejuízos, a gente vai poder verificar se vamos encaminhar um pedido para homologação estadual ou não. Porque alguns critérios, né? A serem analisados pelo Ministério da Integração, pela normativa interna, de que precisamos verificar quais os danos humanos que tivemos, quais os prejuízos que nós tivemos. Após isso, e feito pela nossa regional, a gente vai encaminhar para Porto Alegre para que seja feito um estudo em relação a isso. Mesmo não tendo atingido, quem sabe, mobiliário ou residência, você pode também socorrer, porque é uma feira, né? É uma situação atípica nesse momento, porque nós não tivemos residências atingidas, nós estamos com pessoas desalojadas nem desabrigadas, mas nós temos um evento que danificou a cidade, o que eu digo danificou, porque é um evento da cidade, é um evento anual da cidade, né? As pessoas trabalharam o ano inteiro para isso, no último tempo, as pessoas investiram na feira, né? Então, com certeza, houve um prejuízo econômico, um prejuízo moral para a cidade, psicológico, mas agora vai se verificar após o decreto, que amanhã o prefeito vai assinar, a gente vai poder verificar se vai se enquadrar nos requisitos necessários para a homologação ou não do decreto da situação de emergência.